E eu queria ir com a mamãe e o papai igual a da Rafa. Em todo o ano passado foram feitas apenas 40 adoções na capital, segundo dados do Ministério Público. Na maioria dos casos, são crianças que entram com menos de 6 meses de vida no abrigo e só são adotadas depois dos 3 anos de idade. É o caso da Maria, que foi levada para um abrigo de Porto Alegre com apenas 21 dias de vida. Hoje, já com 4 anos, ainda não foi adotada. Teve uma amiguinha tua que saiu daqui e ela foi com uma nova mamãe? Foi. E tu queria ir também com uma nova mamãe? Sim. E eu queria ir com uma mamãe e o papai igual a da Rafa. A Rafa tem um irmão, mas teu. Mas eu queria também uma mamãe, mas teu que a Rafa tinha. Eu também queria ir. Hoje, 1.323 crianças e adolescentes estão em abrigos de Porto Alegre. 262 deles aptos para adoção. Enquanto isso, há mais de 5 mil famílias no Estado na lista do Cadastro Nacional de Adoção. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.